Três erros que eu não cometo mais no meu relacionamento. Vamos refletir sobre isso aí? Sou Luísa Vona, sou coach de relacionamento e tô aqui pra fazer você conquistar o seu. Um relacionamento que seja inteligente, que funcione e principalmente que seja leve. Bom, olha, eu já passei por vários relacionamentos, já tive vários namorados e meus namorados, eles eram, sim, muito legais. Isso é uma coisa que até meu pai falava, ele falava, Luísa, você sabe escolher pessoas, então eu não me preocupo mais com isso, fico tranquilo porque eu sei que você sabe avaliar isso aí muito bem. Mas a dificuldade que eu tinha era manter relacionamentos e principalmente estar feliz e perceber que o outro também tava. No geral, tava sempre alguém ali desconfortável, que não era bem aquilo que queria estar vivendo e essa pessoa, grande parte das vezes, fui eu, mas o outro também eu sei que já se sentiu muito infeliz estando ao meu lado. Então vamos lá, algumas coisas eu aprendi aí sobre estar dentro de um relacionamento e fazer com que ele funcione e seja legal. Aos pouquinhos eu vou compartilhando isso aqui através de uma nova hashtag que a gente vai criar aqui, uma playlist, vou convidar pessoas pra falar sobre isso também e esse é o primeiro vídeo da série. Eu vou falar sobre três erros que eu não comento mais, vou comentar um pouquinho deles de uma maneira bem rápida pra você refletir sobre isso. Primeiro erro, fingir que está tudo bem. Eu tinha a velha mania, aquela que a gente já conhece de emburrar, de não falar nada, de falar que está tudo bem. E por quê? Porque eu não sabia conversar, eu não sabia como falar de uma maneira doce, mas ao mesmo tempo deixando ali o que... como eu queria ser tratada. Eu não sabia fazer isso, então eu ia guardando, guardando e daqui a pouco eu explodia e falava tudo na cara da pessoa. Só que quando a gente faz isso, a gente já está num ponto que a pessoa pode aparecer, né... Olha, não, pelo amor de Deus, vamos ficar junto, eu nunca mais vou fazer isso, eu não quero te tratar dessa forma, por favor, flores, chocolate... Que já não fazia sentido mais. Por quê? Porque é como um tanque de amor. O Gary Chapman fala muito bem isso no livro dele, né, As 5 Linguagens do Amor. Mas o fato é que a gente tem esse tanque, e esse tanque vai esvaziando. E ele vai esvaziando por quê? Porque a gente não comunica para o outro o que nós aceitamos, o que nós não aceitamos. E é realmente uma conversa, porque ninguém é obrigado a adivinhar, não é verdade? Então, hoje em dia, eu aprendi a me comunicar, e essa é uma das principais habilidades que você precisa desenvolver para estar num relacionamento inteligente. E aí, eu desenvolvi então, e hoje eu consigo falar com muita tranquilidade, olha, isso aí eu não gostei, eu não quero que isso aconteça de novo, isso não faz parte da minha essência, eu não acho isso bacana, eu não acho isso legal. E também avaliar, bom, se essa pessoa continua fazendo repetidas vezes, talvez esse seja o natural dela, e não é legal para mim. Então, quem tem que sair dessa relação sou eu, os valores talvez sejam incompatíveis. Hoje eu tenho muita facilidade, tranquilidade de fazer isso, de uma maneira que não seja grosseira, mas deixando claro o que eu aceito e o que eu não aceito. Convido você a fazer o mesmo. E o número dois é o seguinte, estar com alguém que eu fico naquela tensão, ai, será que eu posso falar isso? Será que eu posso fazer isso? O que essa pessoa vai pensar se eu fizer ou falar isso? Olha, isso não existe mais na minha vida. Por quê? Lá atrás, eu estabeleci que para estar com alguém, teria que ser alguém em que eu me sentisse muito confortável ao lado dela. E principalmente, que eu gostasse de quem eu era ao lado daquela pessoa. Porque se eu gostar de mim mesma, estando ao lado dessa pessoa, significa que essa pessoa desperta coisas boas em mim. E significa também que eu estou bem comigo mesma, que eu me aceito. E ai, se eu me aceito, é claro que é mais fácil de o outro me aceitar também. Até porque se o outro traz uma crítica para mim, eu vou conseguir filtrar aquilo, analisar, evoluir no que eu achar que é legal de evoluir, e descartar o que não funciona para mim. Mas quando a gente não está bem com a gente mesma, quando alguém traz um feedback, uma crítica ou alguma coisa, o que a gente faz? A gente se acaba, a gente se derruba, porque o que o outro falou se torna uma verdade absoluta. Só que o que o outro falou, é o pensamento do outro, que cabe a você avaliar aquilo, filtrar aquilo, de acordo com quem você é de fato. Mas o ponto principal é, eu não tenho medo mais de falar o que eu penso, de fazer o que eu estou com vontade de fazer. Isso não significa que eu saio fazendo e falando qualquer coisa. Não. É sempre com responsabilidade, e principalmente pensando que, para tudo que a gente fala ou faz, tem sim consequência. mas, para me relacionar, eu quero me relacionar com quem eu me sinto confortável, e a vontade de ser quem eu sou. E o ponto número 3, esse é maravilhoso para um relacionamento que funciona. É, eu parei de deduzir coisas. Porque nós mulheres, principalmente, e o ser humano em geral é assim, a gente tem deficiência nessa habilidade, conversar. E por não conversar, por não se comunicar, a gente começa a deduzir. Ah, então ele fez isso por causa daquilo. Ah, então isso aí é porque lá atrás, não sei o que, ah, então ele está descontando em mim. Ah, então ele está, não sei o que. E não é verdade. Na maior parte das vezes, quando você pergunta para um homem, por que ele fez o que ele fez, ele vai dar uma razão, e principalmente uma razão, que é mais racional do que sentimental, mas nós mulheres começamos a interpretar comportamentos do outro através da nossa cabeça de mulher. E a formação do nosso cérebro é diferente do homem, biologicamente nós somos diferentes dos homens, a produção de hormônios é diferente, e tudo isso produz comportamentos diferentes. E aí a gente tenta ler o comportamento do outro através dessa perspectiva, desse olhar aqui. E isso, no geral, dá errado, não funciona, não é útil para vocês, e só faz trazer frustração e mágoa. Então, sempre que alguma coisa acontece, que eu fico ou brava, ou aquilo desperta alguma coisa em mim, eu penso, opa, peraí, eu não parto do princípio de que a ideia do outro é me sacanear. Isso não acontece comigo. Então eu penso assim, bom, se essa pessoa, ela não quer me sacanear, por que ela fez isso? Por que ela se atrasou? Por que ela me ignorou? Por que ela não falou isso? Por que ela não fez isso? Por que ela não me deu um presente? E aí, em vez de dar uma resposta para esse questionamento, eu vou lá e pergunto. Então hoje o que eu faço é perguntar. Vem cá, eu percebi que quando a gente estava lá naquela festa, você acabou me deixando sozinha lá. Por que? E aí, não tem mais esse negócio, ah, me deixa sozinha porque ele foi conversar com aquela mulher, e aquela mulher é aquela que ele tinha ficado. Porque você começa a produzir um monstro na sua cabeça, e que quando você pergunta de fato para a pessoa, a pessoa fala, ah, é porque tinha uma televisão lá no bar, que estava passando o jogo, e eu queria muito saber o resultado. É uma coisa completamente, faz essa experiência de perguntar para os homens por que que eles fizeram tal coisa. E você vai ver que não tem nada a ver com aquilo que você estava pensando. Então, ó, eu não espero mais, eu não deixo aquilo virar um monstro, e eu já pergunto logo o que aconteceu, principalmente para tentar entender como o outro funciona. Adote isso para a sua vida, você vai ver mais sobre coisas que eu não faço mais, e vou convidar pessoas para falar sobre isso também. Me conta aqui se isso é legal, se esses três pontos que eu trouxe, vou só resumir aqui, ó, fingir que está tudo bem, isso eu não faço mais, estar com alguém que eu tenho medo de falar, ou fazer alguma coisa, e o terceiro ponto é deduzir, supor alguma coisa. Essas três coisas eu não faço mais, me conta se essa hashtag é legal, e eu vou trazer mais sobre isso aqui. Um beijo, deixa seu like, e o seu comentário também. Eu te vejo no próximo vídeo, aqui nesse canal. Tchau.